Na cidade de Ipatinga, uma preocupação da polícia e de outras autoridades tem sido o trânsito. De 2013 para cá, a frota de veículos cresceu em mais de 20% e, proporcionalmente, o número de acidentes com vítimas. Uma audiência pública na Câmara Municipal pretende debater essa e outras questões relacionadas ao tráfego. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a frota de veículos em Ipatinga é de aproximadamente 160 mil. O número representa um aumento de 23% nos últimos 10 anos. Com tantos carros, motocicletas e caminhões, o registro de acidentes também aumentou. Entre janeiro a julho do ano passado, a Polícia Militar registrou mais de 2.600 acidentes de trânsito. No mesmo período deste ano, foram 2.901 ocorrências. O levantamento da PM ainda mostra que as principais ocorrências são batidas laterais e frontais. A polisão frontal é quando não observa uma placa de páreo, um cruzamento, ou avança o sinal vermelho, por exemplo. E o aborramento lateral é quando vai fazer uma outra passagem ou uma passagem sem observar a distância de segurança. Então isso é devido a outros fatores, mas talvez a questão da falta de atenção. E aí quando eu falo de falta de atenção, um dos principais males que a gente tem hoje é a questão do uso de equipamentos eletrônicos, principalmente celular. Para discutir o assunto, este vereador propôs uma audiência pública na Câmara de Ipatinga. O objetivo é cobrar do poder público fiscalização e modernização das vias públicas, que condiz com a realidade da frota existente no município. Ipatinga, hoje nós temos 2,5% de todos os acidentes do estado aqui dentro. É muita vítima fatal, são pessoas que tiveram traumas permanentes. Então isso custa muito caro para a saúde, isso custa muito caro para o psicológico da nossa comunidade. E a única forma de fazer isso é discutir e responsabilizar. Responsabilizar quem? As autoridades, nosso povo. Nós também, como pessoas, sabemos o que é um trânsito mais seguro, o que é educação que vamos levar para nossas casas e para nossas escolas. E aí o objetivo aqui é trazer toda essa informação das pessoas que entendem ou não entendem de trânsito. A discussão esbarra em um ponto importante. Ipatinga não possui um plano municipal de mobilidade urbana que influencia diretamente no trânsito. É com este documento também que o município consegue, por exemplo, captar verbas junto ao governo federal para melhorias no trânsito viário. Mobilidade urbana é muito importante. Ipatinga já é carente hoje de grandes obras de viabilidade, de mobilidade, que possa melhorar nosso trânsito. Agora, Ipatinga aí não tem um plano municipal de mobilidade urbana. E por que não tocar nesse assunto hoje? E por que não hoje a provocar quem é responsável por isso para que faça? Porque a partir do momento que você tem um plano municipal de mobilidade urbana e traçando esse plano para uma década, por exemplo, você começa a fazer investimentos pensando em uma década e pensando em cidades e não pensando apenas em bairros. Porque cada bairro puxa para o seu, cada comunidade puxa para a sua. Então nós temos hoje bairros, por exemplo, que tem um trânsito muito intenso, mas que já tiveram investimentos altíssimos para melhorar o trânsito daquela região ali. A Prefeitura de Ipatinga informa que a mobilidade urbana é uma demanda importante para o município e está em estudo contínuo para melhorias. O plano diretor está sendo revisado e existe o empenho neste processo que é construído com o envolvimento da população.